Sigo palavras e busco estrelas O que é que o mundo fez pra você rir assim? Pra não tocá-la, melhor nem vê-la Como é que você pôde se perder de mim? Faz tanto frio, faz tanto tempo Que no meu mundo algo se perdeu Te mando beijos em alto tos pela avenida Você é sempre tão distraída Passa e não vê E não vê Fico acordado noites inteiras Os dias parecem não ter mais fim E a esfinge da espera Olhos de pedra sem pena de mim Faz tanto frio, faz tanto tempo Que no meu mundo algo se perdeu Te mando beijos em alto tos pela avenida Você é sempre tão distraída Passa e não vê E não vê Já não consigo não pensar Em você Já não consigo não pensar Eu lembro de você Fico acordado noites inteiras Os dias parecem não ter mais fim E a esfinge da espera Olhos de pedra sem pena de mim Faz tanto frio, faz tanto tempo Que no meu mundo algo se perdeu Te mando beijos em alto tos pela avenida Você é sempre tão distraída Passa e não vê E não vê Sigo palavras e busco estrelas O que é que o mundo fez pra você ir assim Pra não tocá-la, melhor nem vê-la Como é que você pôde se perder de mim Faz tanto frio, faz tanto tempo Que no meu mundo algo se perdeu Te mando beijos em alto tos pela avenida Você é sempre tão distraída Passa e não vê E não vê Já não consigo não pensar Em você Já não consigo não pensar Em você Em você Já não consigo não pensar En João Amém.